Música Esferas da vida, apoio cultural, porta joia lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços Luz, câmera e ação, cine teatro matão, com cultura a vida tem mais sentido Tijuca Restaurante Bar, a esquina mais carioca de Araraquara Instituto Eurípides, Escola Espírita de Araraquara Sejam muito bem-vindos ao Esferas da Vida Hoje é dia de refletirmos sobre o momento que a humanidade está passando Será que iniciamos a transição planetária? É tempo de desenvolver a nossa religiosidade e espiritualidade? Mas como? Qual o papel do Espírita e do Brasil neste contexto? O que significa exercer a fé raciocinada? E hoje o programa é com ele, Haroldo Dutra Dias Preparem-se, o Esferas da Vida está no ar! A alma que é vibração, vida e essência, paz e esfera Transmitido pela TV Cultura Paulista, pela Rede Amigo Espírita e pela TV Mundo Maior Um olhar sobre a doutrina espírita começa agora! Recebemos juntos eu e Zé Henrique Martiniano, meu parceiro de Esferas da Música Hoje O juiz de direito do Estado de Minas Gerais Expositor espírita no Brasil e no exterior Tradutor da obra Novo Testamento, editada no Brasil Pela FEB, Federação Espírita Brasileira A qual foi traduzida diretamente do texto crítico grego, né? Publicada pela UBS, United Bible Society Autor dos livros Parábolas de Jesus, Texto e Contexto Sete Minutos com Emmanuel Além de inúmeras palestras disponibilizadas nas redes sociais Aroldo Dutra Dias Seja muitíssimo bem-vindo aqui no Esferas da Vida É uma super alegria tê-lo aqui com a gente pela segunda vez Olha que honra! Zé, Priscila, boa tarde Zé Henrique, boa tarde Boa tarde Muito feliz, segunda vez, né? É... Estou me sentindo tão pertinho como se estivesse aí É, que coisa boa E a gente tem hoje um Esferas da Música, né Zé? Especial Porque a gente vai falar do contexto que a gente está vivendo Porque hoje, não é Aroldo, a gente percebe que a humanidade, o planeta É legítimo que acontece hoje no planeta Nós paramos A sociedade do consumo parou A sociedade imediatista teve que parar Não fomos nem convidados Nós fomos obrigados a parar Então, o que que isso significa? Muitas pessoas que, né, espiritualistas, espíritas Falam que nós estamos passando pela transição planetária É isso, Aroldo Como que você enxerga esse contexto, a pandemia hoje, 2020? Na verdade, Priscila, eu gosto de raciocinar com alguns princípios que estão lá no livro dos Espíritos E um desses princípios é de que o mundo espiritual tem uma prioridade sobre o mundo físico Sobre o mundo corpóreo, material A ponto de os Espíritos dizerem para Kardec Se o mundo material acabasse Isso não afetaria a existência do mundo espiritual Então, eu diria Não que a transição planetária começou Eu diria que ela chegou no mundo corporal Porque ela já iniciou no mundo espiritual há um bom tempo Ela iniciou-se no mundo espiritual quando uma leva de Espíritos Com muitos sofrimentos, com muitas imperfeições, com muitos conflitos interiores Começaram a reencarnar no planeta Isso a partir da década de 50, 60 E mais aceleradamente na década de 80, 90, nos anos 2000 Uma legião de Espíritos com muitos conflitos interiores Encarnaram aí na busca de uma oportunidade de mudança de rumo de vida Só que agora, o movimento que começa espiritual Chega um momento que ele se materializa Chega um momento que ele concretiza Então, eu acredito que agora ele se tornou visível e palpável Então, essa quarentena É a materialização da transição planetária Por quê? Porque está tendo uma mudança no sentido do progresso Nós estávamos totalmente orientados para fora E agora nós estamos sendo convidados a mudar para dentro Uma reorientação para dentro E é um grande desafio a gente se olhar A gente, não é Zé, a gente estar conosco mesmo, não é isso? Não é fácil, hein? Mergulhar para dentro de si, né? Mergulhar A gente podia chamar Nós estamos no Esferas da Música Que a gente vai aqui colocar as nossas As nossas, eu já peguei para mim, viu Zé? Parceira As músicas aqui do Zé Henrique Martiniano A gente pode chamar agora Uma música que foi escolhida para esse programa Que chama Matéria Cósmica Que é do espírito, né? O poema do espírito Augusto dos Anjos Psicografada pelo médium Chico Xavier E musicada pelo Zé Henrique Martiniano Está no livro Parnaso No CD Número Infinito Que a gente depois podia mostrar novamente o livro, né Zé? Do Número Infinito Os intérpretes A gente pode mostrar a capa agora Enquanto eu falo dos intérpretes A voz é da Adriana Genari Coral Corioso E cordas Turma do Aramis Então a gente chama aí Matéria Cósmica Para começar o nosso programa de hoje Especial Esferas da Música Glória à matéria cósmica A energia potencial Que dá vida aos elementos Vase de portentosos movimentos Onde a forma se acabe e principia Sistematização dos argumentos Que elucidam a teleologia Dentro da força cósmica se cria A fonte maté dos conhecimentos É do mundo O ódio ignoto O éter divino Onde Deus Grava a história do destino Dos seus feitos de amor No amor No amor imersos Livro longe O criador Inimitável Grava com o pensamento Almo e insondável Seus poemas Seus poemas Seus poemas É do mundo É do mundo O ódio ignoto O éter divino Onde Deus Grava a história do destino Dos seus feitos Dos seus feitos de amor Com o amor imersos Livro longe O criador Inimitável Grava com o pensamento Almo e insondável Seus poemas Seus poemas E universos Seus poemas De seres E universo Olha só que música linda. Zé, você quer falar um pouquinho dessa música para a gente? Eu queria citar só um texto aqui do André Luiz, que, aliás, esse texto eu fiquei sabendo da existência dele ouvindo uma palestra do Haroldo há muito tempo. Então, é do Evolução em Dois Mundos, ele fala sobre a matéria cósmica, essa música que a gente ouviu. O fluido cósmico é o plasma divino, austo do Criador ou força nervosa do todo sábio. Nesse elemento primordial, vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como peixes no oceano. Eu acho que o Haroldo poderia falar um pouquinho dessa matéria cósmica que envolve a todos, né? E todos estão imersos nesse hálito de Deus. Acho que alguma coisa... É tão engraçado, né, Zé? Porque, assim, o Parnassi de Alentum, desse poema em matéria cósmica, é da década de 30. É quando surge esse livro, né? E esse livro, Evolução em Dois Mundos, é da década de 50, 60. E é engraçado porque, naquela época, era difícil compreender algo assim. Imagina, a gente andava de trem, andava de carro, aqueles primeiros automóveis da Ford, né? Então, você começar a falar de algo assim, tão abstrato, não era fácil. Eu imagino que as pessoas deviam ter uma dificuldade de abstrair para compreender isso. Mas, hoje, imagina, nós estamos aqui, eu numa cidade, vocês em outra, fazendo um programa. Você, com o WhatsApp, você faz uma videoconferência com uma pessoa em qualquer lugar do mundo. Então, esses conceitos, eles começam a ficar mais claros. Começam a ficar mais palpáveis, né? E a grande ideia disso tudo é que aquele conceito de matéria, de uma matéria sólida, rígida, impenetrável, esse conceito acabou. O conceito de matéria, hoje, ele é muito sutil, né? Ele é muito, muito, muito sutil. E o André Luiz tem um detalhe aí que é muito bonito, que não é aula de química, mas a gente precisa falar um pouquinho sobre isso, né? É que a gente sabe que, você pega, por exemplo, um material, vamos pôr esse microfone aí, esse livro que você está segurando, né? Ele está no estado sólido. Então, significa que todos os átomos desse livro, eles estão vibrando. Eles estão vibrando. Mas, como está no estado sólido, os átomos estão muito próximos. Então, ele não gira em torno de si mesmo e ele também não se movimenta. Mas, se você derreter e colocar isso no estado líquido, os átomos começam a girar e a circular. No gás, ainda mais. Então, olha para você ver, só o movimento dos átomos já muda o estado da matéria, de sólido para líquido e para gasoso. Agora, você imagina se os átomos mudarem a vibração? Isso a gente não aprende nos livros de química, até porque a gente nunca presenciou. Se os átomos vibrarem em uma outra frequência, você tem uma matéria invisível. E é essa matéria invisível que nós estamos mergulhados nela. Essa é a matéria divina. Ela é o veículo de transmissão do pensamento de Deus. Então, nós somos peixes nesse grande oceano. Essa ideia de um Deus corpóreo, de um Deus distante, não tem, não existe mais. Se até o Google sabe tudo sobre você, imagina Deus. Não tem como, é um grande big brother. Haroldo, você falou um pouquinho nesse começo, nessa introdução, sobre a questão da gente olhar para dentro. Eu acredito que seja uma das grandes dificuldades hoje do ser humano, porque o ser humano hoje, a grande maioria, ela é focada para fora, para o trabalho, para o externo, para a matéria. Então, como viver na matéria? Eu acho que a gente pode até deixar essa pergunta para iniciar o próximo bloco. Como viver na matéria sendo espíritos imortais? Porque essa é a grande questão. Nós, espíritas, sabemos que somos espíritos e que somos espíritos imortais. Então, por que esse medo? Por que esse temor? Por que essa questão? Por que a gente não consegue vivenciar essa verdade? Olha, Priscila, você levantou uma questão muito interessante para a gente pensar. Porque toda a nossa sociedade está voltada para fora, para o exterior. Então, a gente coloca os nossos filhos na escola e eles são preparados para fazer uma prova de múltipla escolha, que é um vestibular. Eles são preparados para lidar com o externo. Quer dizer, fazer um vestibular e ter uma profissão. Ter uma profissão para ganhar dinheiro, para comprar uma casa, para constituir uma família, para comprar um carro, para comprar roupa, para viajar. Então, tudo, toda a sociedade gira nos levando para fora. Acontece que espiritualidade é vida interior. E aquilo que você não pratica, você perde a habilidade. Então, nós perdemos a habilidade de olhar nos olhos. Nós perdemos a habilidade de dar um abraço, de ouvir. Nós perdemos a habilidade de sondar emoções do outro, saber o que ele está sentindo, como ele está se sentindo. E essa quarentena, Priscila, ela forçou todo mundo a sair da vida exterior e a voltar-se para dentro. E aí, muitas pessoas estão literalmente surtando. Sim. Literalmente surtando. Por quê? Elas perderam a habilidade das relações mais próximas, perderam a habilidade desse olhar nos olhos, dessa convivência. É preocupante isso. É, realmente é muito preocupante. e a gente volta a conversar sobre esse assunto no próximo, depois desse pequeno intervalo. A gente já volta com mais Esferas da Vida. Um milhão de amigos é o que a rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, Amigo Espírita, pode ajudar. Convide cinco amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de um milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raio.tv.com.br Rede Amigo Espírita. Divulgando, instruindo e unificando. De volta ao Esferas da Vida. Hoje é o nosso especial Esferas da Música com Zé Henrique Martiniano e Haroldo Dutra Dias. E aqui no nosso segundo bloco a gente sempre dá aquela dica de leitura. E hoje é uma dica de leitura nova aqui pra vocês da Editora O Clarinho. Eu sempre conto do jornal e também da Revista Internacional de Espiritismo. Mas a editora acabou de lançar um livro que chama Novos Casos de Jerônimo Mendonça. Imagine um homem que viveu 30 anos em um leito de dor. Era tetraplégico, cego, com problemas cardíacos gravíssimos, né? Uma artrite reumatoide e um problema circulatório que fazia seu rosto até queimar. Então como que ele conseguiu vencer tamanha expiação? Trabalhando no bem. Jerônimo Mendonça ficou conhecido como o gigante deitado. Escreveu mensagens e livros espíritas e viajou fazendo palestras por todo o Brasil. Entre outras ações de caridade. O autor do livro conviveu com Jerônimo. E além de uma pequena biografia ele relatou histórias inéditas. 83 histórias. 83 causos. Que tem por finalidade evangelizar, espiritualizar e inspirar todos nós leitores. O autor é o Nicola José Fratari Neto. Então está aí uma dica da Editora Clarim. Editora Clarim, parabéns. Muito obrigada por estar conosco aqui no Esferas da Vida, nos apoiar. E também tem um outro apoiador que é o Instituto Eurípedes, né? Chegou a hora de falar do Instituto que atualmente acolhe gratuitamente mais de 160 crianças de 6 a 15 anos no contraturno escolar para retirá-las das situações de risco. E hoje a gente vai conhecer a Pietra Maria Caldeira Sanches de 10 anos que vai dar um depoimento aqui no Esferas da Vida. Fala, Pietra! Oi, meu nome é Pietra, eu tenho 10 anos e eu comecei a estudar aqui no Euripe esse ano. Quando eu entrei eu já amei porque tem aula de dança, percursão, sapateado, balé, música. O Euripe é um lugar muito legal que a gente aprende a fazer amigos, a gente aprende coisas novas e não tem um curso só para criança de 10 a 15 anos. Tem curso para criança de 10 também. Quando acabar e fazer 15 anos, você pode fazer curso aqui com 15 anos, às 10 de manhã, à tarde e à noite. Muito obrigada, Pietra, pela sua participação aqui no Esferas. Não podemos esquecer que o Instituto oferece alimentação, oficinas de meditação, esportes em quadra coberta, música, dança, artes plásticas e muito mais. Além do projeto Jovem Aprendiz. E o Instituto precisa continuar, precisamos apoiá-lo, não somente pelo coração, mas também pela ação. Se você quiser apoiar o Instituto Euripe, diz que é uma escola espírita aqui de Araraquara, você pode fazer doações, aparece aqui para vocês todo o contato do Instituto. e também você pode entrar no site da Nota Fiscal Paulista, fazer o seu login com o seu CPF, com a sua senha e colocar o CNPJ ali do Centro Espírita Eurípides de Barçanufo, que está aqui no contato para vocês, a doação para entidades. Vai ter um bloquinho chamado Entidades no site da Nota Fiscal Paulista e você pode, todas as compras que você fizer, vai ter um percentual que vai de algum imposto, que não tem nada a ver com a sua compra especificamente, que vai para o Instituto Euripe. Ok? A gente agradece o Instituto. E eu fiquei sabendo agora aqui pelo Zé que o seu Ariovaldo teve contato com o Jerônimo Bendonça. Sim, eu conhecia ele pessoalmente e conto umas histórias de convivência com ele também. Olha que legal, eles estão aqui juntos no Esferas da Vida. o seu Ariovaldo com o Instituto Eurípides e o Jerônimo Mendonça com a sua grande história de vida. E a gente volta a falar com o Aroldo. Aroldo, você nos... Ah, Priscila. Aroldo, até estava lendo aqui sobre o caso do Jerônimo Mendonça, que é um caso extremamente de luta, um espírito de luta, um espírito guerreiro que conseguiu aí passar pelas expiações da vida, porque a gente sabe que independente se somos ou não espíritas ou católicos ou cristãos, a gente sabe que a gente não está isento das provações e das expiações. Verdade. E é um livro de espiritualidade que vai nos ajudar a desenvolver a espiritualidade que você estava nos ajudando a desenvolver. Como desenvolver essa espiritualidade na pandemia? Exatamente, porque as pessoas tinham o hábito de ir para a igreja, ir para a casa espírita, para o templo, práticas exteriores, que são importantes, ouvir uma palestra, ler um livro, mas a espiritualidade, a religiosidade, ela é uma construção interna, ela tem a ver com uma estabilidade emocional, uma estabilidade espiritual. Então, é importante fazer fora, mas é muito importante também cuidarmos do alicerce. Por quê? Se a gente desestrutura por dentro, toda a nossa vida desmorona, a vida afetiva, a vida profissional, familiar. Então, cuidar desse alicerce interior, principalmente hoje, é vital, vital. Ainda mais nessa quarentena. E Haroldo, na prática, para você, o que seria cuidar desse alicerce interno? Quais questões que nós precisamos enxergar que talvez a gente ainda não enxerga? Eu acho que a primeira coisa, né, Priscila, é que a gente precisa de uma conexão com Deus. Não importa por qual via, por qual caminho religioso, mas é importante uma conexão com a fonte, porque um rio que se desconecta da fonte, ele seca. Então, a gente precisa resgatar essa conexão com o divino, com Deus. O segundo, nós precisamos urgentemente de uma educação emocional, aumentar o nosso vocabulário emocional, aprendermos a lidar com emoções como tristeza, raiva, frustração, inveja, aprender a lidar com isso de uma maneira mais madura. Isso é muito importante, porque por não termos habilidades emocionais, muitas pessoas estão sucumbindo agora na quarentena e olha que são juízes, médicos, engenheiros, são pessoas que esperava-se que elas tivessem o preparo, mas, na verdade, elas foram preparadas intelectualmente e desenvolveram habilidades para exercerem profissões, para se destacarem na sociedade, mas, isso não significa que elas tenham habilidades para lidar com as próprias emoções. Outra questão é nos conhecer, nós precisamos nos conhecer, saber quais são os nossos pontos fortes, quais são os nossos dons, aquilo que nos traz alegria, aquilo que faz o coração vibrar, isso tem a ver com o propósito, com o sentido da existência, porque é outra coisa que a gente percebe, as pessoas se realizam financeiramente, mas elas não têm alegria, elas não têm aquele brilho nos olhos, não conseguiram identificar. e, por fim, nós precisamos aprender a construir relações afetivas mais ricas, mais profundas, menos superficiais, porque o amor se importar com alguém, você que é mãe, você sabe disso, não é? Fecheu com as meninas ali, você viu a fera. Então, assim, quando a gente constrói relações afetivas sólidas, você tem uma razão para viver e uma razão para enfrentar qualquer dificuldade. A gente precisa de um sentido na vida, não é, Haroldo? A gente tem que ter um propósito maior do que especificamente a matéria em si, algo além. Exatamente. O que que você nem imagina ficar sem fazer? O que que te move as fibras mais íntimas da sua alma? Isso tem a ver com o que você veio fazer nesse mundo, não é? Isso é o propósito, isso é o que traz vida, traz cor. Se você estiver fazendo isso, não importa a questão econômica, eu acho que você pode até conciliar, você pode fazer uma atividade que te dê um retorno econômico, mas você jamais pode deixar de fazer isso que faz a sua alma vibrar, que traz colorido para a sua vida. Isso nós não podemos nunca nos privar disso. É isso mesmo. E eu penso que essa insegurança, essa... essa vulnerabilidade que acontece hoje está muito relacionada ao medo da morte também, ao acabar, a vida cessou, tudo acabou, então, a gente pode até pensar aqui nesse segundo bloco para finalizar, para a gente conversar no próximo, por que tememos tanto a morte? A morte é algo que precisa ser vencida? Não é, Zé? Você não acha? Mas é um instinto de preservação, isso é uma coisa natural, você sempre toma cuidado com... você tem medo de um lugar alto, eu trabalho com engenharia de trânsito também e uma das coisas que os especialistas falam é o seguinte, quando você está à beira de um precipício, você tem medo de chegar perto porque você sabe que se você cair lá embaixo, você morre. E a hora que você está na beira de uma rodovia, que os veículos estão lá 120, 140 por hora, você fica ali no acostamento tranquilo, você não tem medo, porque é uma coisa que o automóvel foi inventado ontem, em 1900 e pouquinho. Sim, há pouco isso não tem. Então, ainda nós não incorporamos o medo dessa tecnologia nova. E esse medo de coisas que a gente já está há milhares de anos aí convivendo, a gente já tem incorporado, medo de uma altura, medo da morte, de perigos assim, que a gente sabe que vai ser um perigo, essas notícias do coronavírus, por exemplo, assustam todo mundo, muita gente morrendo. Mas a questão que eu queria aprofundar é, talvez o medo esteja passando do limite, nós que sabemos que somos espíritos imortais, claro que a gente tem que ter medo porque a vida é uma grandidade e a gente tem que valorizar, não é isso, Haroldo? Tem uma coisa que está relacionada com as crenças da humanidade dos dias atuais. Há muitas décadas, a humanidade está aprofundando um paradigma que é o materialista. Então, a criança cresce ouvindo na escola, na universidade, nas instituições públicas, nas corporações, o que é que ela ouve? O ser humano é o corpo, a morte é o fim, acabou, acabou, morreu, acabou. E essa mensagem e essa mensagem subliminar, ela vem de todos os setores da sociedade. E eu acho que o grande impacto do coronavírus foi que essa humanidade materialista foi confrontada. Ela teve que olhar face a face para a morte. E, se você não tem uma construção de espiritualidade e de religiosidade, você não dá conta de encarar a morte. O materialismo não prepara ninguém para a morte, é claro que não. Quem prepara para a morte é a formação espiritual, a formação religiosa, de religiosidade, não religiosa, porque está cheio de religioso na casa espírita, na igreja e não tem o mínimo de espiritualidade e de religiosidade. Ele está ali na prática, no culto, ele está ali no ritual, mas, internamente, ele não está preparado. E essa é uma dimensão que nós vamos ter que cuidar. Por quê? Seja por coronavírus ou não, a morte é uma realidade. Ela é sempre algo iminente na nossa vida, e na vida daqueles que a gente mais ama. A morte é sempre iminente. É uma ilusão imaginar que a morte está longe. Ela é sempre iminente. Então, olha, eu sinto que é assim, igual aquela brincadeirinha que você vai sentar na cadeira e a pessoa puxa a cadeira, foi puxada a cadeira da humanidade materialista. Ela está sem rumo, sem referência. olha, uma ótima analogia, realmente, muitas pessoas perderam a mão, não sabem o que está acontecendo e perderam a referência. você sabe que tem uma frase que é o seguinte, que o Arul estava falando do materialismo, que a nossa formação toda de cultura é materialista e tem uma frase que eu não lembro bem, mas era assim, o materialismo nos tira a vida após a morte e não nos dá nada em troca. Então, é uma coisa que, não, isso não existe, mas o que você me dá para me tirar isso? O que você me dá? Nada. Qual o sentido de tudo, então? Esse vazio a hora que você vê a morte chegar, o fim chegar, ficar esse nada. Exatamente. E aí, o que acontece? A gente tem percebido assim, as mães que estão com as crianças em casa, porque a escola está fechada e elas estão começando a entrar num desespero, num medo assustador, profissionais que dirigiam empresas com altos cargos estão ficando em casa e sem habilidade nenhuma para conviver com o cônjuge, para conviver com a família e estão também entrando em desespero. Então, olha que coisa, né? Essa quarentena, ela expôs, ela colocou em cima da mesa todas as nossas fragilidades, mas isso é muito bom, né, Zé? Isso é muito bom, porque não dá para ficar ocultando sempre. Chega uma hora que tudo tem que vir às claras, até para ser tratado, para ser curado. Então, eu penso que isso tudo vai ser curado, só que a humanidade não vai sair a mesma desse processo, não vai. não vai sair a mesma, a gente volta a conversar, a gente vai para um breve intervalo e a gente já volta com mais Esferas da Vida. Fique aí. Um milhão de amigos é o que a rede Amigo Espírita deseja conquistar em seu canal no YouTube. E você, Amigo Espírita, pode ajudar. Convide cinco amigos para se inscreverem em nosso canal e ligarem o sino de alerta. Além de atingir a meta de um milhão de amigos, todos serão sempre avisados de novos vídeos e transmissões ao vivo no YouTube. Acesse agora raitv.com.br Rede Amigo Espírita divulgando, instruindo e unificando. De volta ao Esferas da Vida, hoje é o nosso especial Esferas da Música com Zé Henrique Martiniano e Haroldo Dutra Dias. E a gente vem conversando sobre o contexto, sobre a pandemia. A gente vai agora escutar uma música que chama A Jornada. É uma música que reflete, que mostra pra gente a nossa evolução espiritual, a nossa jornada. É isso, Zé? Sim. Desde a evolução primitiva, passando por todos os reinos, vegetal, animal, ominal, até atingir essa transição planetária que nós estamos chegando agora, que é um processo também, que não é de um dia pro outro, né? Sim. processo pra chegar nesse mundo de regeneração aí. A transição já vem acontecendo e a gente tá passando por um momento difícil que também faz parte da transição. E a gente vai escutar, então, a música A Jornada, que é do Adelino Fontoura, psicografada por Chico Xavier, musicada por Zé Henrique Martiniano, do livro Parnaso de Alentúmulo, o CD Mensagens de Poetas Mortos, Os Intérpretes, a voz, Plínio Oliveira e André de Souza, Cordas, Turma do Aramis, vamos lá, A Jornada pra vocês. A Jornada pra vocês. Fui átomo vibrando entre as forças do espaço, devorando amplidões em longa e ansiosa espera, partícula posei, encarcerado eu era, infusório do mar e montões de sargaço. Por séculos fui planta em movimento escasso, sofri no inverno rude e amei na primavera, depois fui animal e no instinto da fera, achei a inteligência e avancei passo a passo. guardei por muito tempo a expressão dos gorilas, pondo mais fé nas mãos e mais luz nas pupilas, a lutar e chorar para então compreendê-las. Agora homem que sou pelo foro divino, vivo de corpo em corpo a forjar o destino, que me leve a transpor o clarão das estrelas. Fui átomo vibrando entre as forças do espaço, devorando amplidões em longa e ansiosa espera, partícula posei, encarcerado eu era, infusório do mar e montões de sargaço. Por séculos fui planta em movimento escasso, sofri no inverno rude e amei na primavera, depois fui animal e no instinto da fera, achei a inteligência e avancei passo a passo. Guardei por muito tempo a expressão dos gorilas, pondo mais fé nas mãos e mais luz nas pupilas, a lutar e chorar para então compreendê-las. Agora, homem que sou pelo foro divino, vivo de corpo em corpo a forjar o destino, que me leve a transpor o clarão das estrelas. A lutar e chorar para então compreendê-las. A lutar e chorar para então compreendê-las. A lutar e chorar para então compreendê-las. Música Olha lá que música linda que realmente reflete a nossa evolução E na nossa evolução, não é Aroldo? A gente tem um caminho longo pela frente, não é isso? Exatamente, e ela, cada etapa, ela tem uma proposta E agora, nesse momento, enquanto espécie humana A proposta que está sendo colocada para todos nós É da evolução moral Porque nós já passamos pelo desenvolvimento orgânico Desenvolvimento de um corpo Até conseguirmos ter um corpo tão maravilhoso como esse Tão estruturado, que é um milagre da natureza E desenvolvemos a inteligência, comunidades, sociedades, tecnologias E agora chegou o momento da evolução moral Em que nós vamos precisar construir uma economia mais solidária Relações mais humanas Construir espiritualidade e religiosidade Para que a gente possa viver de uma maneira mais amorosa Mais fraterna E mais feliz Mais abundante No sentido espiritual da palavra Aroldo, quando você fala que a gente teve que parar Para começar a nos enxergar A gente teve que olhar para dentro Mas isso também reflete um olhar para o outro também Quando a gente se olha Não é? Porque a gente talvez vivia num mundo extremamente individualista Egoísta Que o interesse pessoal impera até hoje na humanidade Eu acho que o interesse pessoal é uma das grandes questões Que demora um pouco para a gente conseguir Da cultura mesmo É, porque o interesse coletivo está bem abaixo do interesse pessoal Então talvez a gente começar a se enxergar A gente começa também a olhar para o outro diferente É, Priscila, isso é interessante Porque olha que dinâmica interessante que é isso Se eu estou focado no que eu posso possuir Se o meu foco de visão é o que eu posso possuir Há um carro, um caso, uma posição, etc, etc Eu olho para aquilo que o outro possui É interessante isso Porque o ser humano está sempre comparando Então, se o meu foco é o que eu posso possuir Eu também estou sempre focado naquilo que o outro possui E aí a comparação é inevitável Por outro lado Se o meu foco é na minha intimidade Naquilo que eu necessito Nas minhas dificuldades Automaticamente eu passo a focar também Nos sentimentos do outro No que ele necessita Nas suas dificuldades E aí desenvolve a compaixão Então, o foco nas posses Leva a inveja A comparação A competição E o foco no interior Nas emoções Nas necessidades Leva a compaixão Leva a empatia Ao olhar para o outro É natural É, a gente enxerga no outro Muito o que está dentro de nós Se a gente busca A gente busca Pelo outro E, Haroldo Quando a gente Tem uma Uma mensagem Nós, espíritas Sabemos que somos imortais Talvez, neste momento Qual que é o papel do espírita? Neste momento de pandemia De medo De inseguranças O que que nós, espíritas Podemos ajudar e desenvolver Ou, de alguma forma Ter uma postura diferenciada Perante tudo isso? É, Priscila Eu acho essa pergunta Muito interessante Porque eu penso que O grande chamado Para o espírito agora É o de transformar O conhecimento dele O intelecto dele Em prática Em vivência Em ações concretas Porque o espírita Está muito teórico Ele é muito cheio de ideia Muito bom no discurso Muito bom na retórica Muito bom com as palavras Mas, na hora da vida de relação Na hora da vida prática Nem sempre ele apresenta O mesmo desempenho que ele tem Na retórica No uso das palavras Nas palavras bonitas Nas ideias bonitas Então, o desafio do espírito Agora é Ó Pega esse espiritismo aí Transforma isso em vida Em vida Vida dentro de casa Vida no casamento Vida na educação dos filhos Vida na empresa Vida nas instituições Eu acho que esse é o desafio É viver o espiritismo de fato É vivenciar Não é, Haroldo? É E o Brasil Quando a gente pensa O Brasil Que é a pátria do evangelho Como que a gente pode relacionar Esse momento? O Haroldo fez uma Um congresso aí Acho que em Goiânia Fez uma Um resumo Sensacional Que essa pátria do evangelho É um hospital Não é, Haroldo? Você pode comentar isso? É Estava lá com o Divaldo Aquele foi sensacional Aquela síntese lá Que você fez É Olha É um pensamento curioso Aqui em Belo Horizonte A gente tem o pronto-socorro E Há um consenso aqui Na classe médica De que os melhores profissionais Estão nesse pronto-socorro Porque diariamente Eles recebem os casos Mais graves Da metrópole Tudo que tem de mais grave Vai para esses médicos Que precisam atender ali Gratuitamente Uma multidão de casos De alta gravidade Então eles são muito preparados Eu penso que Jesus reuniu Um grupo de espíritos Que falharam muito Ao longo de 3 mil anos de evolução Falharam no Egito Falharam na Índia Falharam na China milenária Falharam na nação hebraica Em várias Em Roma Na Europa E esses espíritos Foram reunidos no Brasil Porque eles são muito problemáticos Eles são São muito complicados Eles são muito incongruentes São muito incongruentes Eles são muito paradoxais Mas quando você tem doentes graves Você aprende Terapêutica E por estarmos reunidos Todos os complicados Na área da política Da economia Da religião Tudo reunido aqui O Cristo mandou Uma dose de remédio Muito grande Então esse país Ele tem uma tradição De espiritualidade Ele tem uma tradição De religiosidade Ele tem as práticas Terapêuticas da alma A disposição deles Nós temos isso aqui Então nesse sentido Nós somos celeiros Não porque nós somos Sãos Não Porque nós temos E usamos Excelentes remédios Espirituais É mesmo assim Nós temos Tudo que o Chico Xavier Produziu Eu acho que também É uma grande Não é isso? Também, Haroldo É isso? É o remédio É o remédio É o remédio É um grande remédio E a gente pode dizer Que Quando acontece Mortes coletivas Desencarnes coletivos Esses grandes flagelos Esses grandes flagelos Da humanidade É uma cirurgia espiritual No planeta Como que a gente Pode pensar Haroldo? O que a gente Encontra Lá na revista Espírita No livro A Gênese De Allan Kardec É que Existe um fluxo Normal De volta De encarnados Para o mundo espiritual E encarnação De espíritos No mundo corporal Então isso Forma um fluxo Constante É como se fosse Um metrô Tem sempre Gente partindo E gente chegando Não é? É um fluxo A música do Milton Nascimento A música do Milton Nascimento Tem gente Tem gente que chega E tem gente que vai Exatamente É um fluxo É um fluxo É um fluxo Na plataforma Dessa estação Tem sempre Gente chegando E gente Indo embora Quando ocorre Um flagelo Esse fluxo É acelerado Um grupo Enorme De seres Deixam o corpo físico E regressam em massa Para o mundo espiritual E consequentemente Teremos a reação A esse processo Que é Uma vinda Também em massa De seres Do mundo espiritual Para o mundo corporal E isso significa o que? Mudança Das gerações Renovação Da população De encarnados Com mudança Dos espíritos Que encarnam E isso é claro Provoca Um alto impacto Na evolução Da coletividade Porque muita gente Vai E nesse ir Na maneira Como eles morrem Já é uma grande lição Quem está desencarnando Do Covid Está experimentando Uma profunda Transformação Moral E interior Quando esse espírito Voltar Ele já volta Transformado Porque ele passou Por uma situação Dura E ele Vem transformado Com outros Que estão Vindo também Para auxiliar No progresso Da humanidade Então Nisso os espíritos Dizem lá Na questão 737 Do livro dos espíritos É um processo De aceleração Do progresso O progresso É acelerado Olha No livro dos espíritos Fala que Os flagelos Destruidores São para a humanidade Avançar Mais depressa Isso aí Agora Eu queria fazer Uma pergunta Para o Arudo Ninguém duvida De A gente tem pouquíssimos minutos Um minuto Zé Mas O Covid Agora Nós estamos Numa transição Planetária E com o Covid E as outras coisas Que nós tivemos Gripe espanhola A peste negra Isso não estava Inserido Numa transição E foi uma epidemia Também Que devastou Um monte de gente Será que não? A transição Há tempos A transição planetária Eu acho que na idade média Ainda não estávamos O que acontece Zé Nós já tivemos Pestes E mortes Ao longo Da história Da humanidade Guerra mundial É O que é novo O que é novo É A dimensão mundial Que isso tomou A velocidade Do processo Basta você lembrar Que o primeiro caso De Covid Foi em dezembro Do ano passado Então o processo Está muito veloz Ele está mundial E principal O impacto Psicológico Da pandemia Porque a transição Planetária Está dito lá No livro A Gênese Os Espíritos Dizem assim São as entranhas Morais Da humanidade Que serão abaladas Entende? Entranhas morais É o que? É o mundo Íntimo É o psicológico O abalo É psíquico Não é? E aí nós não podemos Dizer Que a gripe espanhola Provocou um abalo Psíquico Na humanidade inteira Não foi Foi um abalo físico Mas o abalo psicológico Que o Covid Está construindo Na humanidade inteira Num período De 3, 4 meses Esse é um fenômeno Ímpar É diferente Realmente Infelizmente A gente precisa Finalizar o programa Parece que agora Que as coisas Estão Indo A gente está Sem o nosso tempo Aqui Eu queria agradecer Ao Zé Henrique Martiniano Mais uma vez Pelo Esferas da Música Agradeço imensamente Ao Aroldo Dutra Dias Pela disponibilidade Pelo carinho De atender O nosso pedido Aroldo Muito obrigada Pela sua participação Esperamos Tê-los mais vezes Tê-lo mais vezes Aqui no Esferas da Vida Agora que dá Pra gente fazer online Se Deus quiser Aroldo queria falar Uma coisinha Da meditação Aroldo É verdade Da odiseia Pois é Nós estamos com um programa Agora eu lancei ontem No Instagram Todos os dias Às 21 horas Eu vou fazer uma live De meia horinha Pra que a gente Implante um hábito Muito salutar O hábito da meditação Que é o processo De interiorização De autoconhecimento De acerenar as emoções E eu disponibilizei Durante a quarentena Gratuitamente O meu aplicativo Que é o aplicativo Serenidade Ele já está com Mais de 15 mil usuários Está disponível Para Android E para a plataforma Apple Na Google Store E na Apple Store Então a pessoa Clica aí Serenidade Baixa no celular E faça uso Use sem moderação Olha que beleza Olha Eu queria fazer Um agradecimento aqui Ao vivo No programa Pro Aroldo Mal sabe o Aroldo O tanto que eu estudo Aqui pro Esferas da Vida Escutando as palestras dele Escutando todos Olha Aroldo Eu estudo muito com você Saiba disso E faz tempo Não é de hoje Que Deus continue te abençoando Eu agradeço de todo o meu coração Você realmente faz muita diferença em muitas vidas Talvez você nem saiba Eu acredito que não Mas na minha A gente é só instrumento É só instrumento Eu sei que sim Obrigado Zé Pelas músicas lindas E obrigado por esse programa maravilhoso Foi uma honra O Esferas da Vida fica por aqui Nós estamos todas as quintas-feiras Às 10h15 da noite com vocês Na TV Cultura Paulista Na Rede Amigo Espírita E na TV Mundo Maior Até a semana que vem Se Deus quiser Um grande beijo pra vocês O Esferas da Vida Esferas da Vida Apoio Cultural Porta Joia Langerie Sempre com o melhor atendimento E os melhores preços Luz, câmera e ação Cine Teatro Matão Com cultura A vida tem mais sentido Tijuca Restaurante Bar A esquina mais carioca de Araraquara Instituto Eurípides Escola Espírita de Araraquara O Esferas da Vida Apoio Cultural Apoio Cultural